Boa tarde Pedro Oliveira, um jogo que termina com o empate do Padruense, um resultado que não vos é muito favorável, como é que a equipa se sente neste momento? Sente-se um bocado injustiçada, acho que fizemos mais que o suficiente para ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos, pecámos na finalização, acho que a equipa está toda de parabéns, há um lance ali no fim que o Arte poderia ter ajudizado de outra maneira, mas não vamos entrar por aí, acho que aquilo que fizemos dava para a vitória, normalmente teríamos ganho, mas parabéns também à equipa deles, que lutaram até ao fim, deram o máximo e também deram a salvo a guardar o ponto e conseguiram. No momento que faz o golo do empate, acredita que possam chegar à vitória? Sim, sim, sem dúvida, tenho muita fé nesta equipa e quando falo em equipa, incluo toda a gente, desde o presidente até o senhor que trata da relva, acho que temos um plantel forte, muito rico em termos de qualidade e acredito que o padrãoense vai ter um destino feliz. Como é que foi a sua adaptação depois de estar algum tempo preparado e regressar ao futebol, ainda por cima, a um futebol de uma divisão distrital que não era o que estava habituado? Quais são as diferenças e como é que se sentiu? Qual é o sentimento de voltar aos rebates? Eles brincam muitas vezes comigo, que eu partilhava o balneário com o Deco, Bahia, Costinha, com essa malta toda, cantos campeões. A diferença é só o balneário, o espaço físico, porque eu tenho muita vontade de jogar à bola, por isso é que eu não tenho vontade de pousar as chuteiras. Claro que é um futebol diferente, que eu não estou habituado, mas no fundo são 11 jogadores, há táticas, há treinadores, há gente apaixonada e é isso que eu tenho. Enquanto eu tiver esta paixão pelo futebol, eu vou cá andar, enquanto houver pessoal que aposta em mim, como o presidente apostou, como o treinador aposta. E enquanto eu encontrar grupos destes, como aquele que eu tenho no Padroense, eu vou continuar por aí, a tentar marcar golos.